E hoje, 16 de abril, é o dia mundial da voz e nesta data é importante lembrar do quanto esse instrumento de comunicação é importante e precisa de cuidados diários. Você gosta de comer maçã? Pois é esta fruta tão comum e apreciada que é uma das grandes amigas da voz. Ela possui componentes adstringentes que limpam a garganta. E além da fruta, a água é outro ingrediente essencial para a saúde da voz. Pois evita o ressecamento da mucosa. Esta fonoaudióloga revela que a fala é um dos instrumentos mais importantes para a nossa comunicação. E quando o seu uso é muito exigido no trabalho, alguns cuidados devem ser tomados. Se alimentar adequadamente antes do seu uso mais intenso da voz, evitar o uso de leites achocolatados, queijos, que deixam a secreção do nosso trato vocal mais denso. Que usem água regularmente, que evitem as refeições mais pesadas, até para evitar o refluxo e alguns sintomas que irritam as pregas vocais. Outro cuidado importante é manter uma posição adequada no ambiente de trabalho. Quem trabalha com telemarketing, cuidar para que a posição no telefone não seja com a cabeça arqueada, fique em uma postura adequada. O professor, por exemplo, se posicionar na sala de aula não voltado para a parede, porque ele dificulta a audição dos seus alunos e, portanto, precisa falar mais alto. Então, se ele se posicionar melhor. Então, cada profissão terá algumas particularidades. Uma rotina mais agitada e o aumento do ruído ambiental contribuem para o crescimento de problemas vocais. Mas a fonoaudióloga alerta para um grande vilão, o cigarro. O fumo está relacionado a mais de 90% dos cânceres de laringe, então ele é sabidamente nocivo. O mau uso da voz pode ser tratado por um fonoaudiólogo. Quando o problema é mais grave, um dos principais sintomas é a rouquidão por mais de 15 dias. Neste caso, o otorrinolaringologista deve ser consultado. Estou gripado, estou um pouquinho rouco, isso é bastante aceitável. No entanto, se essa rouquidão persiste, se ela passa do período onde eu estou na minha crise, não é natural, então é preciso investigar. Então, o sintoma de rouquidão é o sintoma principal dos casos mais graves. Dificuldade para engolir, apesar de menos comum, também é uma sintomatologia. Mas é preciso passar por um médico. Água e maçã. Uma dupla amiga da sua voz. Não esqueça de ter sempre estes dois itens presentes no seu dia a dia. Obrigado.